110 anos de lutas e glórias hoje dia 21 do 3 de 2024 o que que aconteceu de relevante do dia 21 do 3 de 2014 até agora vamos falar algumas coisas bem interessantes tiramos aí do site do palmeiras dá uma olhada aí o palmeiras jogou em dia 21 de março nesses 110 anos de glórias 24 jogos 17 vitórias dois empates e cinco derrotas marcando 64 gols e sofrendo apenas 27 este homem é o jair da rosa pinto jair da rosa pinto nasceria no dia 21 de março de 1921 portanto faria 103 anos agora ele jogou no palmeiras de 49 a 55 ganhou três títulos marcou 247 gols e se jogou os 247 partidos marcou 74 gols ele estava no time que foi campeão mundial de 51 pequenininho baixinho mas chutava igual um coice de cavalo marcava gols no meio do campo da chute que ele tinha chutava demais grande jogador marcou história na sociedade esportiva palmeiras ninguém joga 274 partidos no palmeiras sendo um mau jogador né esse cara foi marcou a sua história na sociedade esportiva palmeiras jair da rosa pinto outro monstro que jogou no palmeiras também o ademar pantera dá uma olhada aí o ademar pantera em 1968 marcaria seu último gol com a camisa da sociedade esportiva palmeiras ele contra a universidade de católica num jogo 4 a 1 para o palmeiras aqui em são paulo ademar pantera jogou 136 partidas marcou 87 gols ele ganhou dois títulos né o rio são paulo de 65 camado paulista de 66 ele tinha um problema de de peso de de conseguir controlar o seu peso mas era um grande jogador artilheiraço artilheiraço tem um gol dele que ele faz no pacaibu que ele cabeceia a bola para fora o juiz da escanteio no último lance do jogo palmeiras e corinthians não precisa nem falar o que aconteceu né cobrou escanteio ele de testa marcaria o gol mas o último gol dele que foi dia 21 do 3 de 68 foi contra universidade católica grande jogador marcou época cara o cara que joga 136 partidas e marca 87 gols é para poucos né aí você vê a categoria de ademar pantera e esse aqui o maior ídolo do palmeiras tem data para ele hoje tem sim senhor hoje o em 1976 jorge mendonça marcaria seu primeiro gol no da sociedade esportiva palmeiras um jogo do campeonato paulista contra a portuguesa santista e olha que engraçado primeiros dos 102 gols que ele fez o palmeiras jorge mendonça fez 102 gols na sociedade esportiva palmeiras jogando 219 partidas eu falo para todo mundo depois do ademir da guia o cara que eu vi com mais categoria jogando na sociedade esportiva palmeiras eu vi eu olhei lá fui no estádio eu vi foi esse moço aí jorge mendonça que morreu em 2006 aos 51 anos de idade muito jovem mas deu muita alegria esse é um cara que eu queria ter conhecido pessoalmente conversado com ele gente boa demais jogou bola como poucos no brasil colocou o zico no banco em 78 na copa do mundo então 110 anos de glória e em parçã hoje também no em 1966 o valdeiro de morais grande o primeiro treinador de goleiro do mundo é catou um pênalti do mané garincha numa vitória do palmeiras sobre o corinthians é uma nega a gente em 1966 veio jogar no corinthians não fez sucesso mas veio jogar aqui no corinthians e o valdeiro de morais também catou um perote dele dia 21 de março de 66 isso daí os 110 anos de lutas de glória conta essas histórias para você todos os dias o que aconteceu naquele dia em 110 anos de glória grande abraço a todos e até a próxima avante palestra